A Nakai só vai tirar um cochilo agora, o que está precisando. Vamos para o próximo bônus. Não vai mostrar o próximo. Ah, mas o que eu consigo ver? Defesa Kropakur para Kroxigor. Defesa Kropakur para Kroxigor. Tempestade de Xolanka gera 6 vozes de novo para frente. Vamos voltar. Esse aqui deixa eu invocar o Laminadonte. Acho que vou pegar até a defesa Kropakur para Kroxigor. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado preso a uma corrente repela golpes e flechas certeiras vez ou outra. Resistência global mais 5%. Tudo resta de alimentos bloqueado. Vamos vindo para cá, acampando devidamente. Pode colocar mais vida. Será que cai? Resistência reptiliana. A baixa temperatura corporal dos homens lagartos permite que eles vivam normalmente em ambientes nocivos às raças inferiores. Vida mais 10%. Você tem um negócio de reposição aqui embaixo, né? E manutenção reduzida. Seria bom ir para lá, mas vamos buffar seu combate por hora. Combatente predatório. Mas é claro, aqueles que vivem para matar precisam matar para viver. Força da arma mais 5% e bolão de vestida mais 5% do Nakai. Vamos buffar o raio de novo. O que eu vou fazer com esses 4.000 dinheiros? Se tivesse level 3 seria bom, acho que eu juntar para pegar o level 3. Precisa de 6.000. Pelo visto, estou cancelando o próximo turno já. Estou fazendo essa tática de 10 flexões em cada load, caso você não saiba. Meu nome é Togurus, né? Tá bom, então. Então tá, né, velho? Como é que estão as suas 87 mansões aí, velho? Com os vídeos de vergonha alheia. Acho que foi até você que me mandou um vídeo uma vez do cara lá do... Era uma menina e um cara conversando sobre Free Fire, se não me engano, velho. Nossa. Acho que foi você que me mandou essa porra em live, velho. Você joga Free Fire também? Jogo. Haha, legal. Ai, que tomada no cu, mano. Agora temos música, hein? Tava bugado, né? Fala aí, velho. Uma busca foi emitida na Casa do Chapéu. Tem que botar os dourados. Vem a seguinte batalha, colheros de Nakai e Wondaryu. Tem que botar os dourados. Nakai e Wondaryu está acampado na selva quando seus criados calanhos o informam de um desastre que ameaça o coração pulsante de Lustriga. Luthor Harkon, almirante vampiro infinitamente teimoso e completamente insano, líder dos piratas zumbis, cerca a Itza com um ataque total às morelas externas. Sempre tramando e conspirando, como todos os membros da raça vil, o experiente contingente de mercenários scaven auxilia na conquista de Luthor Harkon. Utilizando todos os truques pérfidos disponíveis, Nakai sabe muito bem que para preservar a primeira cidade e garantir que o grande plano dos ancestrais permaneça em curso, será necessário tomar ações rápidas, diretas e imediatas. Um momento, amigo. Eu não vou agora. Vem pra cá. Pega aqui de novo. Vitória contra a Katai. Por mais misticismo celestial e poder marcial que possuam, os dragões e seus respectivos lacaios sofreram uma derrota tão intensa que é pouco provável que voltem a luta tão cedo. Pouco sua vitória sobre Katai várias vezes. Liderança mais tensa de voltar contra a Katai para o exército. Olha lá o full stack dele que eu estava procurando. Poção da velocidade. O líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que eu bebo com lampejo de velocidade sobrenatural. Vai dar velocidade normal, velocidade investida, aceleração e vigor por segundo. Só item bosta, né? Vamos colocar aqui armadura para reduzir o dano que você toma. Pele grossa. Criaturas com coraços grossos ou qualquer tipo de armadura natural são osso duro de roer. Nem mesmo um ataque poderoso passa de suas peles cascudas. Armadura mais sete. Aqui vamos colocar agora céus torvantes que vai dar debuffa nos inimigos em volta, né? A magia dos feitiços dos céus manipula o espaço celeste, golpeando e esmurrando criaturas aladas. Só que isso afeta inimigos voadores aqui, né? Tá meio bosta. É, mas eu vou deixar mesmo assim, depois eu pego a maldição. Aqui vai para level 3, inclusive eu não li os outros levels, né? Vamos ver o level 1. Zigurath destruído de Cachuate. No momento essa pirâmide de poder encontra-se dormente. Esperando o andarilho restaurar suas funções assim seu papel no grande plano. Zigurath restaurado de Cachuate. Agora que Nakai assumiu o controle da pirâmide sagrada, o Predador voltou a funcionar normalmente. Zigurath reativado de Cachuate. Os seguradores do andarilho começaram a fortalecer os complexos sistemas dos ancestrais em preparação para o voo... Voo? O voo rumo a por vir. Voo? Por que voo? Enfim... Tem o sopro de vento, mas o raio está muito melhor que o sopro de vento para mim. Ok... Voo? É, ela meio que voou, ela flutua aqui na campanha. Enquanto você está acampado. Dinossauros montando em dinossauros, velho. A melhor coisa para essa facção é isso? Fenda Evanescente. Abriu uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos. É um acontecimento singelo que foge da atenção dos próprios deuses, embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia. Ok. Mais cinco de reserva por turno. Estão tomando baixo por causa de território vampirico, né? Exatamente. A campo aí, de boassa. Ahn... Tá, preciso de seis mil honestos agora, hein? Apenas seis mil, velho. Ficaria dois turnos recrutando o Krox Segura aqui, mas... Acho que não vai dar muito bom. Depois que eu pegar aquela cidade ali, talvez. Porra, velho. Que susto, mano. Meu Deus! Aí é foda, velho. Xaratos Gameplay. Obrigado pela rede, velho. Sejam todos bem-vindos aí, velho. Obrigado pelo follow aí. Evento... Novo... Tizarro Damasceno. Sequel... Obrigado pelo follow aí todo mundo, velho. Caralho, não tá esperando, velho. É, acho que a gente botou o recorde agora dos espectadores. Acho que 114 aqui, velho. Aí é meio complicado. Ajo da Intel? Ah, que bom. Já me dá um processador aí. Ah, o Kratos é o que joga... O pessoal fala que joga Warhammer, né, velho. Acho que já falaram algumas vezes daqui pra mim, já deu. Joga Warhammer ou eu jogo Total Warhammer? Já não lembro, velho. Muito obrigado pelo follow... Rafael Bressan... Bressanini... Bill... Nomena... Andrei... Lucas... Sejam todos bem-vindos aí, velho. Estamos começando a campanha do Nakai e o Andarelha aqui. Parece que a gente começou já, né, mas... Se quiserem seguir também pra ver mais campanha de Warhammer 3, tem o canal no YouTube aí, é só dar exclamação no Discord, entrar no Discord que eu só com a galera aí. A gente tem o Discord aqui nosso, do... Do canal, né, pra falar um monte de bosta. A campanha do YouTube lá no... Tem mais de 60 playlists de campanha de Warhammer 2, mais de 10 já de Warhammer 3. E essa vai bem longe, né. Basicamente é o foco do meu canal. Ed, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Ei, missionário da Baleia, boa noite. Aí que é bom, só o BR. Restaure a ordem. Elimine em batalha o seguinte, senhor. Pangolin. É, vai vir pra campanha do Atrex. Vamos atacar pangolin. Quem é esse cara aqui, velho? Cara, que tá vindo todo mundo sem essa facção de Nakai, velho. O Loki e os vampiros. Então, vamos atacar aqui. Antes deles. Aqui vão ter que lutar, obviamente. Vamos lá. Vamos lá, está na hora do pau. Bela bola de ventos de magia. Vocês em grupo 1. Grupo 2. Com vocês. Vou entrar com vocês por aqui. Com vocês por aqui. Com vocês. Com vocês eu vou deixar aqui pra ajudar um dos dois lados. A gente vai precisando. Mas Nakai vai invadir aqui com os calangos da Cristo Vermelha. Vocês, amiguinhos. Não tenho que esconder vocês, infelizmente, né. Mas vocês podem ficar... Meio que aqui a gente dá a volta depois pro outro lugar. Tá, vem você pra cá. Você pra cá. Vou separar uns treinos que já que vai precisar com certeza aqui na frente. Pra cá, pra cá. Pra cá. O maguinho fica só despreito aqui também, velho. Vamos pra cá incomodar aqueles camponês ali, que eles não tem armadura. Então de boa. Caralho, essa ideia é muito boa, velho. Me manda no Discord pra anotar depois. Aqui eu vou esquecer que eu sentei. Vai disparar ali, velho! Vai! Vai! Pôrra! Pôrra! Z nueva! Pôrra! Pôrra! Nós os dois! Pôrra! Então de boa! Não tem uma boa ideia trazê-lo aqui não. Tá, abre caminho aí. E esse cara que tá atirando... ...flash, a gente vai tomar um belo de um raio. Na verdade, não pode jogar, vai. Vou guardar raio agora pra quando juntar mais. Que eles vão se juntar pra defender essas entradas aqui. Esse Stegodont já é muito emocionado, não dá pra deixar ele aqui não. E aí Dá um buff em área pra todo mundo. Fica loucaço. Pera aí rapidinho. Tchau. Tchau. Pronto. Eu estou jogando no momento, Rafael. Acho que é com 90 ou alguma coisa o modzinho. Se eu não estiver enganado, não posso estar enganado. Ele é muito arqueiro, né velho? Ou facçãozinha. Você tem que jogar magia que eu vou jogar aqui no meio do Nakai. Tem que jogar magia. Surpreendo. Pode dar mais dano nele do que mais, cara. Tá. Fechando aqui a voltinha. Ah cara, vai ter que tirar daí velho. Sai, 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 simplesmente não dá, você que também sai, a ideia de a gente também era perder com que a gente quiser matar aqui, se a gente perder você não vai dar certo. Fala que você também que você também é muito valioso para perder agora. Vamos jogar um raio melhorado aqui ó, tem gente pra caceta. Eu vou te dar uma força! Shazer! Força! Força! Pra saber que vocês estão impedindo a gente vir pra cá, a gente vem e dá a volta por aqui. Parece que você vai ter que abandonar uma moto escaramuzza, então vocês vão obedecer o que eu estou pedindo. Há! Há! Fá! 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 Fá na de! Fá! 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 Eu amo! Essa ideia amiguinhos, tem ante grande pra caramba Não se vai morrer Deixa os calangos que eles são menos valiosos aqui O raio dos Skaver custa bem menos essa magia, né? E ela é a primeira magia que você libera jogando esse Skaver. A primeira magia de escola dos céus é um buff. A segunda magia de escola dos céus é muito difícil. Todos nós tiramos o cheiro. A primeira magia de escola dos céus é muito difícil. Chacan! Coral! Coral! 100%! Coral! 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 Vamos para cá, vocês podem ir para cá agora! Pegou o ponto ali, boa, você volta! Coral! Pode ir para você, só para segurar esse cara aqui para mim. Precisa de magia aqui, olha. Pouca gente aqui brigando. Já foi 200 kills maguinha, vamos ver quantos vai nesse raio. 302 kills. Caraca, 323. Lá das coincidências. Corazão! Bem, very young! Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Sem misericórdia, sem subleventes. Pesquisa de magia. Posso voltar você e mandar o Ski para cima agora que esses caras correm aqui Caramba, a Cista Vermelha não aguentou a pressão Faz parte do BF2 C superficie Você pode só ir pra cá agora E sua parte forte Negrelei De uma área Que isso é importante Que issouci O que é isso? Apoio de폭a! Oque você vai até! Música de aberto! Eu vi o pai atravessando aí! Música de aberto! Música de aberto! Bem, o saco de espécies está atrás! Tirembaço, tirembaço. Bonito. Ateire! Ateire! Ateire também para cima. Está pensativo na vida aí. Lá vem ele. Sai da frente Satanás! Palmeiras para o Aranque. Só para um incentivo para correr aqui. Vai ajudar os Kalang hari que se endesse morrer. 46 pessoas, amam sofrendo uma raid alta. Agora eu tava de recorde, eu não sei quantos chegaram e quantos ficaram, mas 46 tem o recorde agora. Mas a raid foi de 114, é a maior raid que eu já recebi no canal. De raid, o recorde era de 87, que é uma live que eu joguei League of Legends. Que coisa, não? 7 Madeleine 2 7 6 7 8 9 8 10 Aí depois eu vou até pegar o link do canal dele que eu vou marcar também Na lista aqui na esquerda é quem eu posso mandar a raid né Fazer a boa de vez e quando lá também Não sei como é que é o horário das lives dele, mas vou pegar aqui o link Tá, aqui vamos pegar agora o asozinho A dádiva de xolololá Sacrifício de cria de homem Esqueiro já li na verdade Totalizando a proteção também já li É, já li Beleza, espada bárbara Essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de estrear de um cadáver Aqueles que lhe impunham berram com ódio caçando a próxima vítima para alimentar a espada Coorte de Sotec, Calangos de Cristã Vermelha Tendo sobrevivido ao massacre dos esqueiros que destruíram o celular Agora eles seguem o deus serpente até o fim dos tempos, se necessário Ahn... E provavelmente ela não vai morrer se eu atacar ela, ela vai só recuar e tal Então eu vou ficar aqui, do lado da cidade para pegar a guarnição se preciso, né Vou tirar daqui Esse daqui, esse daqui Pega dois crocs seguros Tira esse daqui Pega o regimento enomado E é isso Guerreiro lendário A mera presença de Nakai indica que uma batalha de grande importância está prestes a acontecer Com essa descrição e esses bônus não encaixa muito bem, mas tudo bem, né? Dimensão da hora de liderança mais 20% e efeito da hora de liderança mais 5% Não, não comece com o Norskart, esquece esse bagunhinho Comece com as facções recomendadas pelo jogo Normalmente é Império, Katai, Slave Tem um íconezinho de recomendação lá Vamos colocar evasão Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade Retirar-se do combate Caso taticamente adequado Maravilha Aqui agora Preciso de mais 1200 Próximo turno eu pego Para liberar dinossaurinhos Aí o jogo começa, né Enquanto você não tiver dinossauros, montando dinossauros Você não está jogando jogando lagarto direito Já que vou ter que ficar dois turnos parados também É o tempo suficiente Poderia até pegar mais um crocs segur Só que mais um crocs segur Seria 850 Aí vai faltar dinheiro Então não vou pegar Norsk é tão boa que em 8 anos nunca precisou mexer nela Mas mexer agora Como assim nunca precisou? Refutada E olha lá um zang Feng zang Se declarar guerra em mim Aaaaaaaa Louk louk Você não é louk? Tá do meu lado, ele é louco Ele é louco mesmo Ah só porque eu estou recrutando o crocs segur Não vou poder te atacar agora Foda Nessa tacazidade ele morre Mexeu que eles podem pegar qualquer povoado agora Essa a gente não podia Lembra? Norsk é só pegar povoado costeiro e capital de facção Não vai morrer aqui né Porque vai aqui E show Negócio brutal Todo mundo ganha dano da arma mais 20 aí Mais uma opção de busca apareceu pelo visto Longe pra caralho Essa aqui é lá em Albion Os islãs Eu vou ler depois quando eu for fazer de verdade Mas só pra ler agora aqui Pra... Já que apareceu Os islãs oniscientes e aparentemente imortais Revelam a localização de várias estruturas antigas Em locais do outro lado do lago do mundo Nossa, outro lado do lago é foda Elas impedem que as forças do caos invadam Nossas dimensões saqueiam o novo e o velho mundo Um desses cacos pode estar sob ameaça direta da facção que ele deveria repelir Se apenas um deles cair, os muros que afastam o caos seriam rompidos E o mundo se tornaria um inferno Segundo o grupo de calangos batedores de Nakai O exército de caos também criou-se as próprias marionetes norscanas para a batalha Mas elas cairão ante as vertiginosas garras dele Ele vai atacar rápido e acabar com a determinação do inimigo Esse é uma fenda do Belacor, sim, com certeza O Belacor ele pode abrir fendas E como ele começa aqui né Nesse lugar ele já começa com essa fenda aberta Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino pelo menos temporariamente Tá Vamos colocar aqui Frenesis seria muito bom, mas a reposição é essencial Adornos Nakai é tratado com extremo respeito pelos sacerdotes calangos Que adornam seu corpo gigantesco e marcado pela batalha Com adereços cerimoniais quando ele volta ao combate Taxa de reposição de baixo mais 5% e crescimento da horda mais 3 Ok Eu nem tenho tanto tempo para fugir assim não Não tenho dois da mesma categoria aqui Ah, tem esse aqui na verdade Pregaminho de Aramar, bosta Armadura não dá porque eu estou usando uma Inclusive esse escudo encantado é melhor que eu estou usando Nakai nem cabe na tela, vocês viram aqui né Ele nem cabe na tela de personagem Pregaminho de Aramar Um pergaminho descreveram um feitiço pavoroso que preenche a mente dos inimigos com a imagem de seus piores pesadelos Aqui vamos fazer o curral de matilhas Os predadores mais ferozes e imprevisíveis da natureza são domados e treinados aqui Show As fendas do Belacore funcionam como as fendas da campanha dos campeões do caos? Não, as fendas do Belacore vai ter aquela marcação do... Do... Como é que é? Esqueci... Aquela mecânica que os demônios do caos tem que você faz os ritos lá e ganha algum benefício né E o primeiro rito dele é que ele pode abrir uma fenda em cima de um povoado Ou... É... Um exército inimigo em visão Acho que até aliado ele consegue abrir E aí quando você abre essa fenda né Você começa com essa fenda na capital E vai ter a fenda no lugar que você criou Você pode entrar em qualquer uma das fendas e teleportar entre elas pelo mundo Ah, eu tenho a capital em Albion Eu recruto exército lá E eu quero atacar, sei lá, eu quero atacar Lústria Eu mando um herói pra Lústria, abro uma fenda lá Recruto um exército em Albion, entro na fenda e tô na Lústria Que buguei esses personagens ficarem tão grandes né Os personagens, só o Nakai Pelo menos até onde eu vi é só ele que fica assim Quanto será que o Lokir foi? Ele tá emboscado aqui Fechar ou atacar Batedores encontraram uma pequena ramificação da passagem negra dos Druk No interior do seu território É inaceitável permitir que aliados do antigo inimigo cheguem tão perto do seu lar Pior que eu tô literalmente do lado dos Druk Foi em total sentido aparecer esse evento A proliferação da corrupção destruidora põe em risco os alicerces do grande plano Você fechará esse acesso para impedir que os inimigos venham Ou vai usá-lo para soltar os elfos negros de volta para Nagaroth Claramente eu vou demolir Nossa, mas esse aqui ajudaria hein Rapaz, ataque corpo a corpo mais 2 e alterar contra elfos negros Por 5 turnos Corrupção pra mim não tem como dar certo porque eu não tenho cidade né Então eu não sou afetado É um bônus muito bom pra jogar fora isso aqui Os atalhos dos Druk foram usados contra eles próprios Após tamanha surpresa eles se recuaram para seus lares escuros e inóspitos Contudo a mácula imuna do caos ainda vive e deve ser expurgada da face da lustra Ah, vou mandar esse aqui né Isso é louco Sequência da criação Não aumenta com isso aqui não né É um aumento, tá de boa Se realizado de acordo essa sequência permite que na caia do seu animais forças a horta crescente dele Inimigos do Andareiro sintam a força dele e tremam Capacidade do Exército mais 1 Capacidade de Encontramento Global mais 1 Eu acho que o Locker tá aqui na frente me emboscando É quase certo Se ele me emboscar com esse exército que eu tô Pra mim é até vantagem Porque eu não tenho que chegar tão perto pra atacar ele Vamos ver Não achei ele É, eu adoraria emboscar aqui Só que não vai dar bom Eu ia tomar atrição pra fazer isso A gente pode atacar essa cidade aqui primeiro de Reishai Não problema Aqui eu vou recrutar já um Deixa eu ver quem que é o criminalista aqui Pra já deixar o cara ganhando crescimento na horda dele É... Peraí X-Zero o Guardião Imagino que esse aí seja um Guerreiro Sauru né Pelo nome Ou um Crocs Guerreiro Eu acho que é Sauru né Agora que Sauru é mais barato Eu vou começar com Sauru mesmo Vai ser um Sauru disciplinado Então só pra mostrar aqui né Vocês olhem aqui ele não tem nenhuma construção de recrutamento né A única coisa que ele faz é que ele aumenta o crescimento da horda dele E ele reduz o tempo de recrutamento global das unidades Porque tudo que ele for recrutar Ele vai ter que puxar o exército do Nakai Então é assim que funciona o recrutamento com a facção dele No máximo ele pode liberar heróis aqui no level 3 né Pra você não ter que recrutar um herói lá no Nakai Trazer pra cá onde está seu exército Sabe se não onde ele está Então assim que você recruta com o exército secundário de Nakai Então esse aqui é o Tzir O guardião Nosso primeirinho aí Pode ficar acampado sem tomar atenção E aqui Preciso de pegar o level 4 Que agora é pra gente liberar os Ripper Gators Capacidade de exército ou reduzir corrupção? Não Manutenção reduzida seria bom Pega manutenção reduzida Área comunitária Em espaços como este os homens lagartos treinam para cumprir seus papéis nos intermináveis conflitos da Guerra Eterna Pedro Curso, obrigado pelo follow, seja bem vindo Manutenção menos 5% e crescimento da horda mais 1 Ok Vou mandar esse cara aqui pra baixo depois Vou montar umas artes com ele aqui E vou mandar ele pra Lustriga Ou talvez eu deixe ele aqui e mande o Nakai pra Lustriga, não sei Provavelmente Nakai né Lacemos A máquina sabe usar as fendas do Belacor? Hummm Não sei viu Meg Acho que não Nunca vi ele usando a manifestação profana pra ser sincero Já abriu com as fendas Rodrigos, obrigado pelo follow, seja bem vindo Tchau Deixa eu mandar o tizir lá pra Nagarond Ajudar o Mazdamundi Mazda Monday Ela passou reto por mim, né? Melhor pra mim Eu realmente acho que em algum momento vai sair o mod de Vampiros da Costa Catayanas Vai ser uma coisa linda Eu sei que já tem essa facção aqui, né? Como é que é o nome? Rebelde de Jiangxi Essa facção aqui é de Vampiros de Catai, né? Vocês veem até o emblema aqui da facção É tipo um zumbi com as garras assim Com um talismã na cara aqui daquele estilo asiático, né? E cara, já tem um mod disso que eu lembro que saiu no começo do Iron Man 3 Com todas as unidades prontas É só literalmente disponibilizar o kit de mod lá Pro cara botar essa facção no jogo Esse já está bem fraco, eu não vou nem ir atrás dele Qualquer coisa o companheiro aqui me segue Por enquanto E esse aqui? Espera aí Se não ele vai tomar ataque de outro lado atrás Olha a pirca ainda Não vai morrer ninguém Esse blizzard está bem pequeno Então eu não vou nem lutar não Está aqui, vamos pegar de magia de novo Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas peles endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Ok. Espada do signo dourada. Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. Ataque defesa corpo a corpo, mais três. Vamos acampar vindo pra... Hum... Você veio pra cá, né, Loki? Então, vamos vindo pra cá. Vamos colocar agora a primeira gênese. Reverenciado como o espírito da selva encarnado, o antigo Nakai é o último da primeira gênese e luta com a fúria adormecida dos ancestrais. Habilidade passiva frenesi para Crocsigor e Crocsigor sagrado e velocidade mais 10% para o exército. Maravilha. Crocsigor já é pouco ignorante, né? Acho que eu vou botar corrente de raios para testar, velho. Relâmpagos arqueiam sobre o campo de guerra, assaltando de inimigo a inimigo como uma fúria crepitante até que não reste ninguém sobre a tempestade. Vamos lá. Você, amiguinho, você vai ficar acampado. Vem pra cá quietinho por hora. Coloca aqui pra você o patroler em marcha, que eu já li. E vamos colocar aqui... Esse daqui que vai reduzir o tempo de habitamento global em menos um turno para Calango, Guerreiro Sauri e Sauri com Lança. Portal inferior de Quetzil. Esse portal possibilita o transporte de pequenos grupos de guerreiros de infantaria, sob a tutela do ancestral Quetzil, o protetor. É basicamente o bagulho do Protoss, lá do StarCraft. Vai começar a brotar, eu só posso recrutar por aqui. É mais caro, mas infelizmente é o mais jeito. O que eu posso fazer aqui? Ah, fazer os caras sofrerem desgaste, né? Eu quero refazer isso aqui de liberar o exército de unidades abençoada, né? Porque eu tenho 350. E provavelmente vai vir toda essa galera brigar com o Nakai aqui no próximo turno, né? Tô achando. Esses três exércitos aqui e o Lokir. Vamos ver. Nossa, mas o Lokir, eita porra, ele não é que veio mesmo. O Lokir ele se expande muito rápido aqui, né, velho? Porque ele começa, eu não sei se é em Beshai, ou se é naquela ali em cima de Zizu. E ele tá grandinho até agora. Eu acho a corrente de raios mais estilosa que o Meteoro. O Meteoro é bonito e tal, faz um estrago, mas a corrente eu acho mais estilosa. O barulhinho de choque dela. Mano, qual é daquela Corsara Vampira em Horda que fica perto de Alba? Eu achei ela tão fofa. Fofa não, foda. É só a Zizu de Horda, foda-se, Forte. Tem isso desde o Warhammer 2, velho. Prefiro o Meteoro por ser o Meteoro. É um indicativo aválido. Eu vou te botar o exército seguinte, senhor. Johnny Perspicaz. É, só meu vassalo queria matar ele, na real. Tô achando que ele não vai matar, velho. Eu vou ali pra atacar ele e ajudar os consagrados ali. Deve conseguir recrutar Sauri em um turno agora, né? Nossa, como é caro, meu Deus. Pega um Sauri humilde aí, né, velho. Só pra falar que eu recrutei. A parte boa é que pelo menos eu não preciso ficar acampado com o Nakai pra dar certo. Vamos atacar o Loki aqui. Vitória pica. Bom, você não tem tantos cristais negros. Você focou mais em Corsara, né? Tá de boa, vamos lá. Pra vocês, eu vou ficar aqui no cantinho, que eu vou sair correndo pra acertar os... Ih, rapaz, olha lá, se escondendo. Ih... Ih... Tá se escondendo por quê, Loki? Tá devendo? Eu vou usar esse cara só pra balista dele, só. Vou... Vou usar ele pra brigar corpo a corpo, não tá muito suado. Vou acertar os Corsara dele pra balista. Ah, mas ó, aconteceu uma coisa nesse episódio de Chão de Genéias que eu não achei que nem ia acontecer, velho. Eu me emocionei no segundo episódio, cara. Às vezes eu choro rápido, eu choro fácil, né, mas, pô... A cena do Eurondi conversando com o Durin, lá, e o Durin, igual bolado que o cara não foi pro casamento dele, que tipo, você tem essa noção de... De tempo diferente que um elfo e um anão tem, tá ligado? Eu achei muito legal, velho, a conversa dos dois. Fala, porra, velho, já casei, meus filhos tiveram filho, você não veio aqui ver eles, pô, fiquei mal bad, velho. Muito bonitinho. Ah, isso não é spoiler de nada, não, Forte, já fica tranquilo. É literalmente um diálogo, velho. Os reforços já chegaram... Talvez um pouco tarde, mas, vamos lá. Eu conheço o Dorin, porra, não. Amém. É literalmente um dos patrocininhos. Os deuses estão no Teatro, porra. Os deuses estão em paz. Esquimps! Esse é um estudo. Ah, juntou para um raio aqui, hein? Foi tudo tranquilo. O outro está aqui no meio apanhando de paz geral, outro raio aqui no meio. Ok, está abençoando eles agora. Vou colocar um Gerda aqui para ajudar contra esses forças que vão atirando atrás. Os meus carinhas não conseguem brigar não. O camaleão até consegue brigar no Shizuku, qualquer coisa. Esse aqui, o acertador, não consegue não. Vamos lá atrás dele para incomodar ele um pouquinho. Vamos mandar mais um raio brabo aqui. Você pode entrar cá, pegar os corsários. Vai Nakai, pegue eles! Escolha a Elphica! Maravilhoso! Esquiva de base, hein? Escolha a Elphica! Isso aí. Escolha a Elphica! Escolha a Elphica! Escolha a Elphica! Vá! 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 pra sempre. O anão, sei lá, vive 200 a 300 anos, por aí, sei lá. Aí, pô, mas vê esse diálogo que você tem essa reflexão sobre o tempo pra cada um deles, é incrível, e é muito bom porque, tipo, o Elrond não é um elfo 100%, o Elrond é meio elfo. Ele vive bastante ainda assim, né, pra caralho, só que ele é meio elfo, mas ainda assim pra ele o tempo não é nada. Achei muito foda o diálogo. Tem uns diálogos bestinhos, umas coisas, mas a galera tentando filosofar em motivos sem sentido, tipo aquele negócio, tipo, por que que a pedra flutua, por que que a pedra funda e o barco flutua? Tem uns diálogos meio bestos, assim, pra tentar filosofar, igual pro quem fazia, mas tem uns aí que realmente estão acertando, velho. Mas agora eu vou assistir a série só por causa dos anões e por causa do Elrond. O Elrond me convenceu, ele é feio pra caralho ainda, mas tô convencido daquele cara no papel agora. Gostei bastante. Não, ela vai fugir, ela vai fugir, não, ela vai fugir. Quase que a Alanguin matou ela, velho. Tem um... E acho que foi, né? Olha os campos de arroz aqui. Foi. Vamos pegar aqui contra o Loki. Que posição, né, velho? Acho que é o jeito. Isso aí, Nakaé. Grita pra eles, Nakaé. Coração negro abatido. Faça de tudo pra matá-lo. Oeste pesadelo nunca chegará ao fim. Nunca mesmo. Derrotou o Loki, viu o coração. Imuna desgaste de tempestade em Recife pro exército do senhor. Maravilha. Legião de Chakwa. Sauros com lança. A derrota ignominiosa. Que palavra é essa, velho? Essa palavra existe? Nas pérfidas mãos dos Skavens, só fortaleceu a determinação já comprovada dos sauros sobrevêntes de Chakwa. Não é possível que essa palavra existe, velho. Vamos colocar esse aqui pra Nakaé. Reflexos de sangue frio. A serpente se desenrola com calma e cuidado antes de atacar. Como um relâmpago, ela crava suas presas mais fuga que consegue. Os ataques provocam o efeito de esmorecido, que reduz a liderança. E desbloqueia o tempo que causa pavor. Que é muito bom, porque faz os inimigos correrem da batalha. O Andareiro Sagrado. Esse poderoso protetor dos homens lagartos jurou ir aonde quer que o grande plano julgue necessária. Tem multa inabalável. É bom, é bom. Dá pra você que vão colocar reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os dentes da magia para uso futuro. Proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Capacidade de reserva de poder dos dentes de magia. Mais cinco. Que é essa parada aqui do lado. Esse exército pequeno não vai ser uma ameaça pra ninguém, né velho? Vou vir até aqui, já que eu não vou com essa cidade. Vou terminar de matar esse daqui. Desculpa aí, senhora. Adeus. E vamos descer pra cá. Vou pegar essa cidade depois. A gente ainda tá recrutando, né? Recruta mais uns... Três aqui. Só mais... Pega uns dois calangos, vai. Uns dois calanguinhos. A gente ataca esse cara aqui pra... Parar esse circo chato ali. Nossa, minha corrupção vampírica comeu o Katai inteiro aqui. Tá tudo... Roxo o chão. Na cara de ir começar a ir na balada, eu poderia, velho. Vem pro pau, amigo. Tinha nem o jeito que tá, velho. A cidade dos vassalos só tem exército quando você faz um rito, Zul. Eu tô juntando o negócio pra fazer esse rito. Aí ela ganha um exército só de unidade abençoada. E ele não pode ter reposição. É, eu sei que ele tá aqui por Katai, o Sonsifador, porque faz sentido, né? Ih, rapaz. O cara abandonou o circo e ele vai precisar de mim, velho. Não esperava que ele fosse fazer isso, não. Aí é foda. Achei que ele ia cercar a cidade pra sempre lá. Ainda bem que tem pra recuar. Não entendi o que que ele... Meteu o louco. Ele nem pegou a cidade. A gente... Normalmente a máquina só se mata no último povoado que tá na frente dela. Spara de Kane conquistada. Isso foi rápido. 15 turnos. Espírito de Tenzlat. Em busca de mais conhecimento, os chefes kalangos rogaram seus artesãos e engenheiros a meditar sobre Tenzlat, o descobridor das placas perdidas, e replicaram o anseio por sabedoria que ele sentia. Por consequência, a taxa de pesquisa tecnológica aumentou. Opa, 100%? Muito bom. Ele tá reanimando a tropa, né? E eu acho que ele morre ainda povoado ali, velho. O problema é que ele realmente não tá deixando o... quieto. Eu vou recrutar pra bater nele ali. Olha que conveniente, né? A única unidade que você quer matar minha é um junto eu não mato. Para eu ter que lutar uma batalha desse tamanho, velho. Só pode ser pegadinha, né velho. Vou ter que lutar, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Matar esse exército incrivelmente grande. Um exército que nunca antes foi visto tão grande nessas terras. Matar só os que não estão machucados, né? Porque os que estão dodóis vão ficar quietinhos descansando. Zuma Slyza! Zuma Slyza! Cadê esses patéticos? Olha, já me deu uma corrida de um credo aqui, olha. Tarnas! Foda a vida? A vida é foda, minha irmã. Olá, Skiz! Ai! Corra, Nakai! Corra! Solta! Chega perto dos inimigos, agora ele vai causar uma penalidade de 28, de liderança. Que, se não me engano, pavor, ele causa 13. Porque, se não me engano, pavor, ele causa 13. Um pouco brabo. Aí não, né? Aí não pode. Aí a senhorita abusou da sorte. Soros... 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 A sua ataca. Igual Minotaur, igual Troll, igual Cris do Caos. Bonito, faz de novo agora. Corre mesmo. Corre mesmo. Mas só corre. Porra! Desgraça! Corre mesmo. Normalmente alcançou aqui, show. Agora é só jogar coisa. Não vai precisar de somar gêmea aqui. Deixa quieta, vai. One taps, one taps. One taps e caia. Acho que foi, hein? Levantou ainda? Nossa, acho que agora foi. Na casa até parou no mercadinho pra comprar um arroz ali, ó. Senhor, me vê uma porção extra de... De lamen aí com a... Lamen e a ramen? Uma porção extra de lamen com... Pitadas de elfo negro no prato, por favor. Que eu separei já um pedaço e joguei literalmente no seu balcão. Né? Continua. ... Ou corona.